E a água, tu não estás bem a ver? Há montes de tipo... Estás a ver caravelas? Já. Sabes o que é que é o caravelas? O que é Alexandre Esquimado? Sim. Só na água. É salvo-reco? Sim. Pronto, agora há milhares. Mãe, 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 até o telefone. Deixa ele lá mostrar à prima a salvo-reco. Lá no Face, faz o Whatsapp, lhe dá a regra e...